Aí galera, como eu prometi cara, o episódio do mestre Vicky Vanilla vai ser em dois episódios, tá? Então fiquem aí, se deliciem, curtam pra caramba o nosso segundo episódio com VICKI VANILLIA! Então mestre, vamos pensar assim no caso Babilônia. Você quer dizer então que de repente, assim, dentro do meu entendimento, você é um cara entendido, você já bate o olho, vê a entrada, Lilith e tal, de repente você vai entrar lá e vai estar todo o chão cheio de quadriculados, aquela coisa toda, né? Você vai entender que tem uma mensagem subliminária ali. E como você adiantou, cara, existe ali, como tem o negócio do sêmen, a orgia, a orgia eu não digo, mas o ato sexual, às vezes até uma minorgia, alguma coisa assim. Seria como se fosse, como eu posso dizer assim, um banco de sangue, uma central energética, que talvez tenha sido até uma troca. Tipo assim, você, o acordo. Exatamente isso. Olha, papapapá, aí eu vou montar um lugar onde vai estar sempre pra você receber a sua energia. Exatamente. As bandas não fazem acordo com esses demons, com esses demons? Eu nunca fiz, não sei como é que é, então me explica aí. As bandas fazem esses acordos com os demons em troca. Ah, a gente, o Led Zeppelin, o Yes, o... Vamos falar do Led Zeppelin. Mas peraí, deixa eu só terminar esse negócio da boate. Então, por exemplo, as bandas oferecem o quê? Mensagens nas minhas músicas. Você vai fazer a minha banda prosperar em troca disso, nas minhas músicas, nas minhas letras de músicas. Ah, mas eu nunca ouvi a banda falando o nome do Diamond. Mas são, às vezes, as consoantes do Diamond numa palavra. É subliminar, entende? Sim. Às vezes é um pedaço do mantra do Diamond colocado ali, espalhado na música. Às vezes é a referência arquetípica do Diamond de uma forma, assim, muito sutil pra ninguém pegar. Às vezes a música, ao contrário, não é o caso da Xuxa, mas tem discos, ao contrário, que falam o nome do Diamond, falam o nome da entidade que foi consagrada. Isso é um acordo com aquela entidade. E as boates fazem a mesma coisa. A maioria das boates de sucesso, não tô falando todas, obviamente, né? Porque não dá pra condenalizar. Tipo Love Story. É. Mas tipo as boates grandes, como o caso da Babilônia, que foi uma grande boate. Não sei se hoje eles existem, não sei onde eles estão, mas eu lembro que quando eu ia lá, a passeio, diga-se de passagem. E lá tomar uma aguinha. Eu via na frente da boate a imagem... Conversar com as primas. É, a imagem de Ishtar, Inan, Nastart, ou, em algumas vertentes, Lilith. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte, ó, chama a entidade, fala assim, ó, prazer, né? Tô abrindo aqui um espaço. Primeiro que você vai fazer isso já na linguagem certa, com os rituais do banimento, aquilo que eu falei do ritual de Goed. E a entidade se apresenta no triângulo de manifestação. Ela é obrigada a se apresentar, tá? Quando você faz a evocação da maneira certa, aquela entidade é impelida à manifestação. Ela não pode se recusar porque ela tem uma função espiritual designada pra isso. Existem evidências, sinais físicos que você sabe da presença da entidade ali na hora? Sim, o ar fica um pouco mais gelado. Você sente a comunicação dela, às vezes, mente a mente. Ela fica bem clara pra você no seu... Se ela não aparecer fisicamente... Fala com você na cabeça. Ela fala, ela fala, você sente, é um sinal bem... Quando a entidade se apresenta no triângulo, você sabe que ela tá lá. É confundível. É mais ou menos quando um pastor evangélico... Vai, um bom. Vamos pensar assim. Vamos pensar em salatão. Vamos pensar sempre em alto nível. Diz que Jesus falou comigo, por exemplo. Ah, pode ser. É mais ou menos parecido. É uma manifestação espiritual autêntica. Então, aí você tem ali o daimon, a entidade no triângulo. Então, você fala, ó, eu tô criando uma boate e eu quero que as pessoas sintam muito prazer, que elas adorem esse lugar, que seja de muita alegria pra elas, de muito prazer pra elas. E que você faça esse lugar expandir e eu crescer financeiramente. Em troca disso, todos aqueles que emanarem energias sexuais ali dentro serão emanadas pra sua vontade, pra sua força, pra sua essência. A entidade aceita. Então, as pessoas vão na boate, tem os seus orgasmos lá dentro... Tá tudo indo pra entidade. Vai tudo pra entidade. Não tem problema pra pessoa, porque ela não vai sair dali. A entidade não acompanha... Era grande a Babilônia? Cara, a entidade saía, mano... Como eu achei. Ó, ó, sabadão, boate aberta, domingo, a entidade tá de ressaca. Só nós tomando o canudinho. Então, assim... Porque, mano, imagina um dia bombadão. É grande, é grande. E bombou. Esse Babilônia bombou. Bombou, bombou. Mas tem outras também. É que eu não posso citar o nome que é emissão. Não, não falo, não falo, porque a gente não pode... Não tem mais de jogadores de futebol e tal. Então, assim, é... Então, assim, os caras... Mesmo Daniel Alves, né? A entidade não vai sair de lá. A pessoa fala, ah, incubos e sucubos vão me acompanhar, né? Incubos e sucubos, que são essas entidades que se alimentam nessa energia vital do sêmen, elas não vão ter interesse nenhum na sua vida. Elas estão ancoradas ali e os rituais são feitos pra que elas fiquem naquele espaço. Então, lá dentro, elas vão organizar os encontros. Elas vão organizar... Você se preenche de libido, você se solta lá dentro. Essas entidades ajudam nesse processo. Elas estão ancoradas ali dentro. Então, você vive aquela realidade lá dentro e você vai pra sua casa. Não aconselho você ficar fazendo isso todo dia. Não aconselho, porque aí sim você vai começar a atrelar essa energia com você. Aí é o exagero. Existe aquela coisa de você sair de uma boate pra tua casa e a gente vai junto? Se você for um cara muito viciado, se você for um cara que frequenta isso sempre, aí aquela entidade fala, porra, eu consigo mais com o Cláudio durante a semana do que de final de semana. Entendeu? Aí a entidade fala, não, porra, realmente eu posso me alimentar diretamente desse cara. Porque, né, esse cara é praticamente sexo de ninfomania, entende? Certo. Aí não. Mas de vez em quando, no uso recreativo, não tem problema você frequentar uma boate e nenhuma entidade dali vai sair perseguindo a sua vida. Não tem interesse disso, entende? E outra coisa, a pessoa tem que manter a sua vida equilibrada. Foi um dia, deu louco lá, ficou loucão? No outro dia é trabalho, meu amigo, é disciplina, é trabalho, é tomar seus banhos de proteção, de limpeza. Acredito eu que quem frequenta a boate é mais o lance de diversão. É, não tem que fazer uso disso todo dia. Mas de final de semana, pra dar uma distensionada, o cara vai lá, a mulher vai lá. E também não precisa ser todo final de semana. E daí durante a semana se limpe, toma seu banho de ervas, faça suas orações, fecha na tua religião, fecha suas orações e vive da tua maneira normal. E de final de semana você... Isso é você ter equilíbrio, entende? Não é nem você ser um cristão bitolado ali que fica o dia inteiro se benzendo, não quer assim. Porque aí você cria recalque. O cara que faz isso, ele cria recalques muito fortes da energia sexual. E podem depois saírem de uma forma, como é o caso dos estupros aí. Que o cara reprime aquela energia sexual tão forte por conta de religião, de uma série de coisas, que quando se solta, solta igual um monstro. Vai até na forçada. Aí vai até a extrema. Vai chegar ao ponto de ir no extremo da forçada. Esse é o perigo. Igual no Vaticano. Cheio de padres que... Enfim, crianças e afins. Isso é energia sexual reprimida. Então você não tem que ser assim. Mas você também não tem que viver por essas orgias, por essas surubas imersas nesse mundo de bebida, de loucura. Já deu pra entender que todo lance sexual, que não é o caso da sua célula, mas de outras. Vamos supor que você falou que existe, entendeu? Também não tem. Não é só essa papagaiada da Vandebouro. É, vem cá, o diabo é satã em pau. Não é isso. É uma coisa litúrgica. É. Uma instituição séria não tem. Tem os oba-oba, né? Tem os oba-oba. Tem as instituições... O charlatão. O charlatão. Igual tem pastor que usa da fé pública pra comer fiel. É. Igual o pai de santo que também faz isso. Não, existe o charlatão. É, existe o charlatão. Que já, que de repente deve já... Como que eu posso dizer? Abordar um seguidor. É. De alguma forma, por exemplo, chega uma mina mais que ele olha e fala... Hum, não, você... É, pra Lilith e tal. Você se agotiva de Lilith. Já põe deitada no altar. Tomar cuidado, meninas. Já põe o altar no... Já fala, você que vai ficar aqui. É, me dá uma sila. Tomar cuidado, meninas, com o sacerdote falar. Ah, você tem que ficar pelada porque a deusa... Não quer nada. Tem que ser um ato de ele liberar do seu e você sentir essa vontade. Sacerdote nenhum pode te guiar a fazer esse tipo de coisa. Teve um cara que andou fazendo isso na Quimbanda. Ele se queimou e tá procurado de morte aí. De onde ele é? Ele é daqui de São Paulo mesmo. É um cara que veio falando aí pras fiéis da Quimbanda dele lá. Que a pombagira dela tava pedindo pra ela mostrar o peitinho. Pra mexer no negócio, gravar pra ele e tal. E aí as mulheres fizeram. E aí o cara foi... Não, mas foi aquela pergunta que eu lhe fiz que você foi... Rodou, agora tem macho atrás dele. Você podia vir aqui vender o peixe do luciferanismo, com a coisa mais perfeita do mundo e meter o pau no cristianismo. Não é perfeito. Não, você é um cara imparcial. Você é um cara que respeita o... Em alto nível o pastor bom, sabe que tem também o charlatanismo. Como eu lhe perguntei dentro do luciferanismo, se é todo mundo muito foda. Você falou, não, também tem. Tem, tem picanação. Entendeu? Porque eu acho que essas coisas... Se eu parar pra pensar aqui, eu... Se eu parar aqui pra pensar, eu vejo que tudo isso é movido pela ganância. Alguma ganância de alguma forma. É, ganância. E aquilo que eu te falei. Essas bandas que se fuderam muito, por exemplo, o Led, o filho do Robert Plant, morreu. Porque ele tinha até um nome místico, né? Esqueci o nome agora da criança. Mas ele tinha um nome místico. Vou falar um pouco do Led Zeppelin agora. O filho do Led Zeppelin morreu. O filho do Robert Plant morreu. Na mesma época o Led teve uma série de problemas. O John Bohan também morreu, vítima de alcoolismo. Jimmy Page comprou o castelo do Crowley. Então, vou falar sobre isso. Então, assim, o que aconteceu com essas bandas? Foi o ocultismo? Não. Foi muita cachaça. Muita droga. Muita vadiagem. O que aconteceu com o Raul? Foi o Telema. Ele era um fanático pelo Crowley. Ele e o Paulo Coelho desenvolveram o Telema no Brasil, de certa forma, baseados nas traduções de Marcelo Ramos Mota do Crowley. O Crowley influenciou todas essas bandas. Tem bandas que até hoje estão na ativa. Tem bandas que se fuderam. Por conta do ocultismo? Por conta de que evocaram entidades para abençoar? Não. Por conta que se caíram no prazer da bebida, do sexo descompromissado e saíram do foco. O foco é você usar essas entidades. Não elas te usarem. E essas bandas tiveram esses problemas por conta disso. O Jim Morrison, por exemplo, era para ter vivido muito tempo. O Jim Morrison, inclusive, ele casou durante o ritual de magia. E ele bebeu o sangue da esposa. A esposa bebeu dele. Houve uma troca. Houve uma consagração. Ele viu sátiros. Ele viu... Ele falou que durante o casamento ele viu sátiros rodeando ele. Só que esses caras... O ocultismo, o Pompeu, ele destranca coisas na sua vida de muito poder, de muito brilho. Como o nome já fala, ocultismo. Coisas que estão ocultas. Então, se você não for uma pessoa muito equilibrada, se você não for um Buda, de certa forma... Não precisa chegar tanto. Mas se você não tiver um equilíbrio... Essas entidades, elas vão ver que você tem fracasso. Que você tem calcanhar de aquelas. Você quer mandar em mim? Mas você está cheio de buraco? Não. Vou inverter esse jogo. Entende como o negócio inverte? Não é que você vai estar falando com o cramulhão, com coisa ruim. São entidades que são amorais. Eu vou ser sincero, cara. Eu sempre vi satanismo. Sempre vi... Não que agora eu já virei satanista. Não é isso. Não é isso. Mas eu começo a ver de outra forma. Tudo lhe pode, nem tudo lhe convém. Conversando com você. Porque eu sempre vi isso... O medo. Me cagando, cara. Olha o que é satanista. Puta que eu caio satanista. Não senta, não senta. Não senta. Não senta do meu lado. Sabe? Não, não vou falar que não. Mas é que você, talvez, você, Vicky, você tenha essa figura mais moderna. Você tem uma... Eu não tenho essa intenção de causar medo. Uma fala... É uma fala bacana. Sabe que você não é o 666? O 666 é da cabala. O 666 não tem nada a ver com o diabo. Nada a ver? Nada a ver. 666 é um número... Ou como que é? O anticristo. 666 é um número cabalista. E essa coisa de anticristo? Isso é assim... Que tem lá na Bíblia. Que o anticristo vai vir. Você sabia que se Jesus voltasse hoje... Isso é um corte legal. Se Jesus voltasse hoje, ele seria anticristo. Porque Jesus, no tempo dele, ele pregava o quê? Tudo que hoje os pastores pregam o contrário. Então, se Jesus encarnasse hoje, se ele voltasse, coisa que ele não volta. O negócio é o seguinte. O pessoal fala, ah, Jesus vai voltar. Não vai voltar. Por quê? Jesus, em determinada passagem da Bíblia, ele fala, estarei com vocês até o final desta era. Até o fim dos tempos, ele diz, né? No final da Bíblia lá. Traduziram errado. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, o pessoal acha que ele vai voltar. Mas isso é uma inverdade. É uma tradução errada do grego, que falava Aionos. Aionos é um período de tempo astrológico para os gregos. Então, estarei com vocês até o fim deste Aeon. E era o Aeon de peixes, no caso, que é a última era, a era astrológica de peixes. Nós estamos na era de Aquários. Então, já mudou o mestre. Antigamente, o mestre era Jesus, na era de peixes. Que não só Jesus, mas outros avatares também. Krishna, Buda, cada um tinha o seu. Horus para os egípcios. Cada um tinha um avatar. Para este Aeon, é um novo mistério. O homem não tem mais mestres. Não vai ter mais ninguém que desce e fale assim, ó, gente, faz isso. Agora é aqui, ó. É tudo interno. A era de Aquários, o novo Aeon, por isso que Crowley fala do novo Aeon. Raul Seixas falava do novo Aeon. Todos esses grandes. Sim. É a era em que o homem vai ter que trabalhar Deus interno. Ninguém vai ficar guiando o cara igual papai, igual mamãe, não. O cara tem que criar força de vontade espiritual e saber dirigir a própria vida. Entende? Então, você pode se relacionar com essas entidades ditas sombrias, desde que você tenha um conhecimento de você. Pô, eu sei minha fraqueza, cara. Se eu estou precisando parar com o vício meu, eu não vou chamar aquela entidade antes de parar com esse vício meu. Porque ela vai usar isso contra mim. Então, você tem que ser uma pessoa, não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que busca o seu equilíbrio. Entende? Então, o ocultismo é isso. Por isso que a gente demoniza tanto o ocultismo. Por isso que a gente coloca carranca, monstro, bicho, não sei o que. Para as pessoas não vir qualquer um. O diabo é o demônico mais feio. Exatamente. Você imagina se todo mundo... Vai medo se dá. Vai medo se dá. Imagina se todo mundo tem acesso a esses mistérios. É verdade. Ia fuder tudo. Ia passar o vizinho na frente do outro. Não gosto de você, tome. Ninguém vai fazer mais nada. É só ficar fazendo ritual, cara. Só fazendo ritual. É. Entende? Ninguém vai fazer mais nada. A magia, ela se vela. O que aconteceu com o LED? Pode entrar no LED? É, peça um minutinho. Aí, galera que está em casa aí, ó. Se liga aqui, ó. Lupa da Sky, ó. Os escuros. Chegou o verão aí. Mestre Vanilla. Eu já vi você com vários óculos legais nas suas fotos aí no rolê. Eu gosto. A lupa da Sky, ela é legal para você estar no rolê. Ela é legal para esporte radical. Ela é legal para uma par de coisas. Eu só uso Spy. E em nome da Spy, mestre, chega para você um presentinho grandioso. Uma lupa da Spy que eu escolhi. Caraca. Eu já vi vários. Você em Paris, você não sei aonde. Sei que você gosta de um óculos escuro. E cara, todo mundo sempre usa óculos preto, né? Caraca. E você é um cara estiloso pra caramba. No visual que você anda. Eu escolhi um óculos diferente, com uma cor diferente do que se usa no rock. Mas eu acho que vai ficar um charme no senhor. Vamos abrir aqui. Abre seu presente da Spy. O bom é que, ó, o Pompeu já deve ter reparado no meu gosto. Vamos ver aqui. Lógico. Mas quando eu olhei o óculos, eu fui cético. Porque eu sei que você não tem dessa cor. Porra! E eu estava procurando mesmo, viu? Porque eu tenho roupa de verão. E eu não consigo usar porque é tudo black. E olha a lupa. Olha essa. Que é do senhor. Valeu, pessoal da Spy. Está muito grande pra você? Eu posso pegar uma menor. Nada. Está certinho. Está perfeita. Estilosa, gigantesca. Como tem que ser. Gostou? O cara é elegante como o Messi Vic Vanilla. E você que está em casa aí, ó. Quer fazer como o Messi Vic Vanilla? Quer fazer como o Pompeu? Então, entre no site da Spy. www.spy.com.br Entra lá. Dá uma geral no site. Escolhe o seu produto. Que você colocar o cupom. Hashtag compra. Você vai levar 20% de desconto em qualquer produto do site. Caraca. Vou adquirir um segundo pra mim. Um pra Raquel agora. Aí, ó. Tem lá. Tem umas legais. Porra. Tem umas meninas lá legal pra caramba. Só na lupa. Tem também umas, meu. Muito cabulosa. Tem de tudo que você pode imaginar. Tá ligado? E é o seguinte. Continuando a merxa. Eu sei também que você viaja pelo mundo, mestre. Como assim? Vai pra qualquer lugar. Vai pra qualquer lugar. Vai pra qualquer lugar. Vai pra qualquer lugar. Ah, ó. Que nem eu. Eu sei que você viaja pelo mundo. Você vai pra vários lugares legais. Eu vou fazer também uma indicação pra você. Você quer viajar. Quer a sua passagem legal. Num preço bom. Você quer ter sempre uma agência de turismo. Que lhe dá um suporte. Desde a hora que você compra passagem. Que você vai pro local. Hotel. Pá, 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 pá. Com um bom preço. Tudo bacanão. Só me dão de qualquer lugar. Na Power Tour Turismo. Aí. Já anota aí, hein. Já anota. Você que é viajandeiro. Vai lá na Power Tour. Eu gosto do rolê. Procura o Patrick. Que você vai ficar altamente satisfeito com o trabalho. Internacionais também? Internacional. Nacional. Tudo que você pode imaginar. Vou fechar uns pacotes aí. Opa, ele tem, cara. Cuida de tudo. Hotel. O que você quiser. Carango lá. Tudo que você precisar. A Power Tour Turismo faz. Da hora. Então, meu. Se você quer ter esse suporte, meu. É Power Tour Turismo. Roda o filme aí, Felipão. E para terminar a mercha, você quer o visual da hora, garotão? Garotinha, quer o visual da hora? Seek. Seek Clothes. Conheço. As camisetas mais iradas da cena. Conhece? E é o seguinte, cara. Você entra na loja da Cic. Eu tenho. Você coloca lá. Hashtag Pompeu Cic. Você vai ter um puta de um desconto especial, tá? Tá feita a mercha. Acabou as merchas de hoje. Agora é papo só com o Mestre Vic Vanilla. E hoje, especialmente, não tem o Se Liga Nisso. Não tem o Se Liga Nisso? Não tem. O Pompeu, valeu, viu? Tá. Em nome da gente. Você agradece. Vai lá e agradece a Spy, pô. O Átila. O Átila da Spy? É a Átila. Ó. Você já fazia sucesso antes, agora com esses óculos aqui, ó. Caraca. Vou poder só espionar meus inimigos, ó. Para isso que serve é Spy, né? A lupa é para isso, né? É, pai. Só de olho aqui, ó. Ninguém vê nada. Espionar é para esportes radicais, para visual, fazer rolê, o caramba. Corrida. Não precisa não fazer um esporte. E você vê, se você pega a tua, por exemplo, a minha é mais simplesinha. Essa aqui que eu estou usando hoje é mais simplesinha. Mas olha a largura da sua. O acabamento. Legal. Valeu, Átila da Spy, ó. Sucesso. Isso aí. Vamos continuar? Bora. Agora a gente estava falando de Led Zeppelin. Você falou que tem para mim. Como a gente não vai ter o Se Ligar Nisso, você falou para mim que o Led Zeppelin tem história para caramba. Bom. Led Zeppelin. Não só o Led, né? O que acontece? Você já falou do filho do Plant, do... Quando... A gente parou no castelo... Da Boleskine. É, no castelo do Crowley que o Page comprou, né? É. O que acontece? No Rock, é quando a gente fala, ah, o Rock tem relação com o cultismo total e desde o começo, porque a gente tem aquela história do Robert Johnson chegando lá na encruzilhada. O que acontece? A encruzilhada, ela é um ponto interdimensional. The Crossroads. É um ponto interdimensional. Tem o filme, né? É. É um ponto interdimensional entre quatro caminhos. Então, encruzilhada simboliza caminhos, possibilidades. Na encruzilhada nada é definido. Por isso que a gente fala as encruzilhadas da vida. Quando a gente tá numa encruzilhada, pra onde eu vou? É, se não tiver algo me guiando, eu não sei o que eu faço. Se você tá na encruzilhada, você não sabe pra onde você vai. Exatamente. O que você faz? Então, o que significa encruzilhada? Caminhos, possibilidades. Se algo tá fechado aqui, eu tenho outro caminho aqui. Se tá fechado, eu tenho outro. Escolhas. Você encaixa também escolhas. Escolhas, exatamente. Então, a encruzilhada habita um espírito que cuida dos caminhos. Desde a Grécia Antiga, desde a Samotrácia, que nós temos, por exemplo, Hecate, Senhora das Encruzilhadas. Aí, vamos pro outro lado do mundo lá, nós temos Ogum das Encruzilhadas. Nós temos Exu das Encruzilhadas. Ogum mais das estradas, Exu das Encruzilhadas. Enfim, muitas mitologias falam desse encontro nas Encruzilhadas com divindades, entidades, espíritos que dão caminhos, né? Bons conselhos. Robert Johnson, grande cara do Blues, que é de onde sai a cena do Rock, né? Ele aí, ido para as Encruzilhadas e entregue ali as suas oferendas para uma entidade. Depois falou-se que é o Diabo. Não é o Diabo. É uma entidade das Encruzilhadas que eu não sei precisar qual foi, mas ele se relacionou com essas entidades e foi um grande músico de Blues. Por quê, Pompeu? Essas entidades, elas não vão te trazer só o sucesso. Esses Diamonds, eles ativam regiões do cérebro, por exemplo, de criatividade. Então, Crowley tem estudos sobre a função dos Diamonds, que são chamados de Demônios, e viu que eles não são só entidades externas, são internas também do nosso próprio cérebro. Existem chavinhas aqui dentro que você pode trabalhar através da magia e destrancar. Então, você ganha talento. Você ganha voz, você ganha técnica, você ganha criatividade para escrever música. Assim do nada, pô? Claro que você vai praticar os seus exercícios, né? Não é só você também ficar parado, nada cai do céu. Mas eles ativam em vocês visões que você fala, nossa, mas... A aptidão aumenta. Exatamente. Todo músico, ele é influenciado pela esfera de Netzach da Kabbalah. Vocês têm muito Netzach ativo, que é a esfera dos artistas. Quem rege, inclusive, um dos Diamonds que rege, é a Astaroth. Ah, eu não falei dele. O que será que eu falei dele? Vocês têm uma relação muito íntima com a Astaroth, que tem essa pegada de intuição, de sensibilidade, de música. Tem outras entidades infinitas, mas, enfim. Agora, a história do rock, ele surge como esse movimento de contracultura e de desafio ao que é o nomos. O nomos, o comum, o sistema. O rock, por si só, ele é antinominiano. Então, ele traz esse antinomos, essa quebra de padrões, de tabus. Então, ele se relaciona com todo esse mundo do ocultismo, porque os grandes ocultistas também romperam com os padrões da igreja e foram investigar o misticismo e a espiritualidade. Então, o rock, na sua essência, ele traz muito desse lado ocultista. Grandes nomes cresceram do rock. Grandes nomes. Mas algumas bandas se destacaram mais. E foram justamente as bandas com mais entrosamento ao ocultismo. Eu vou citar aqui, a gente poderia falar de pelo menos 100. Cita algumas, assim, as três que mais se relacionaram. Você sabe que... Led Zeppelin, Deep Purple, principalmente o Blackmore, Rich Blackmore, e o Iron Maiden. Iron Maiden também? Iron Maiden, Black Saba, Red Hot Chili Peppers. Tudo isso tem como comprovar, tá? Não é especulação. Beatles, principalmente. Obrigado por lembrar. Tava esquecendo também de uma das principais. O Sergeant Peppers, por exemplo, você tem a figura do Crawley lá na capa do Sergeant Peppers. E o John Lennon disse, em vários momentos, que ele se baseou na filosofia do Crawley pra desenvolver muitas das músicas dos Beatles. Inclusive, Here Comes the Sun. Here comes the sun. Vem dessa visão do novo Ion. O sol seria a chegada do bebê da luz, que é Horus. É tudo uma narrativa do Crawley, da Lady Telemann. Então, Beatles era muito aficionado em tudo. Aí tá cheirando um pacto, hein? E essa música, de repente, é entrega. Tá cheirando um pacto nessa música aí. E o Led? O Led foi o seguinte. Led Zeppelin. História do Led Zeppelin com o ocultismo. Isso aqui vai... Meu, pra quem é fã... O Jimmy Page, ele já tinha uma relação com o ocultismo desde que ele tocava no Yardbirds. Uma banda que ele tocou antes do Led Zeppelin. O cara já era aficionado. E a Golden Dawn, que é a principal ordem iniciática de onde saem muitas outras ordens, ela é da Inglaterra. A Golden Dawn, ela surge, né? E um dos expoentes foi o McGregor Matters, que depois ensina pro Crawley. É uma sociedade secreta, ou melhor, discreta, que ela sim pratica o ocultismo. Ao contrário da maçonaria, que é mais uma grande filosofia, uma questão mais hermética e tal. Já a Golden Dawn pratica o ocultismo. O Golden Dawn praticava o ocultismo, hoje não existe mais. Mas assim como os Illuminatis, ela praticava o ocultismo. A OTO também, a Horda do Temple e Orientes. Então, o Jimmy Page, o Brian May do Queen, todos esses ingleses, pra eles o ocultismo é tipo café da manhã. Não é um tabu como aqui no Brasil, que é um país cristão. Eles não têm isso lá. Por exemplo, agora, quando eu estive na França, não tem quase igreja evangélica lá. Acho que é 5% da população. Quando você faz... Só pra dar um parênteses, vamos colocar um parênteses na conversa. Quando você viaja, faz essas viagens internacionais, que você vai... Você busca... Referências. Tudo. Não, luciferianos. Procuro. Você já conhece. Você vai em culto do outro. Fui nas catacumbas de Paris. Te conhecem, o cara, ô, entra aí, vem conhecer aqui o templo e tal. Só pra isso. É pra isso que eu viajo. Basicamente pra isso. Pra descobrir o ocultismo e outras pessoas. Então, na Europa, em geral, você não tem tanto essa figura do cristianismo inibindo. Você tem bastante católico, mas não é o bastante. Então, na Inglaterra, desde a época da primeira rainha Elizabeth II, a primeira, lá atrás, do século XVI, tinha relações com o John Dee. Tem um lugar onde o John Dee coroou a família real e fez os pactos da família real britânica. Isso tá lá, tá gravado. Tá gravado nos livros de história. Tem todo o material no Museu de Londres. Você tem a indumentária do John Dee, o espelho negro que ele usava, a mesa que eu reproduzi no meu tempo, que é a mesa enoquiana, que fala com essas entidades angélicas. Então, Inglaterra é o berço do ocultismo, junto com a França, junto com a Espanha e Portugal. Então, pra eles é muito simples. E o Jimmy Page, assim como o Brian May e outros, Bruce Dickinson, todos ingleses, eles viviam em boutique e loja de esoterismo, livro, biblioteca de ocultismo. Inclusive, o Jimmy Page frequentava a Equinox. Ele começa a ter acesso a essa literatura. Em 1968, é quando ele faz o pacto, realmente, do Led Zeppelin. E ele registra isso. Ele até fala nas palestras hoje o quanto ele se envolveu com isso tudo. E aí o Led Zeppelin começa a crescer, etc e tal. Começa a ser uma grande banda. O Jimmy Page já tem um grande vínculo com o ocultismo. Em 1970, ele compra a Mansão Boleskine. A Mansão Boleskine, ela foi uma mansão criada por Fraser, por um arquiteto Fraser. Esqueci o primeiro nome dele. Mas ela teve vários problemas ali. Já começou com um que foi decapitado lá dentro. Depois passou alguns séculos. É, ela foi construída no século XVIII, se eu não me engano. Ela já teve alguns assassinatos ali dentro. Aí tinha uma igreja ali dentro que pegou fogo com os fiéis dentro. Então, assim, tem uma egrégora pesada na Mansão Boleskine. Já. Que é essa do Crowley? É, o Crowley depois compra. Vive em Boleskine durante um bom tempo. Sai do Crowley e vai pro Page. Então, o que que acontece? Não. Não, não sabe. Tem alguma outra. É. O que acontece é o seguinte. O Crowley, ele comprou a Mansão Boleskine pra desenvolver um ritual chamado Ritual do Sag. Que nós fazemos que é Ritual do Sagrado Anjo Guardião. Então, você evoca todos os demônios mais profundos que existem. Tá? As entidades mais sombias. Mais pica das galáxias. E aí você testa pra ver se você realmente já atingiu a sua conexão com o seu Sag, com o seu eu superior. E se der errado, né? Se der errado, você acaba louco, que foi o que aconteceu com muitas pessoas que realizaram o Sag e não estavam na hora certa ainda. Tá? É um risco. É um risco. É um risco que o cara assume. E ele faz isso deliberadamente. E o Crowley compra a Mansão Boleskine pra desenvolver o ritual do Sag. Então, o piso é de areia branca, tem que estar voltado pra uma direção, tem que ter a bandeja de prata, de ouro, os materiais. E tem toda uma ritualística. Pelo menos, do livro de Abramelin original, né? Depois, hoje em dia, já se adaptou e ficou mais fácil fazer o ritual do Sag. Mas, na essência, ali, lá atrás, era daquele jeitinho. Ele comprou a Mansão Boleskine pra fazer o ritual do Sag. Só que o Crowley já era um mago muito foda, na época. Então, as entidades que ele evocou ali pra fazer o ritual do Sag, não é um demôniozinho qualquer. Nós estamos falando de Chorozón, nós estamos falando de demônio foda. O Crowley, mesmo sendo fanfarrão, sendo teatral e o caramba, ele era muito foda. Não, o Crowley é uma coisa, o Lavey é outra. Ah, o Lavey. É. O Crowley não, o Crowley sempre foi... O Crowley, ele começou... Quando ele falou de Lavey, eu tava pensando em Crowley. Não, não. O Crowley, ele sempre foi muito rígido nisso. Então, o Crowley, quem faz a Bíblia, quem escreve a Bíblia... Então, o César o Lavey, Bíblia satânica, então o César o Lavey. O Crowley, ele escreve diversas coleções. É o cara mais pica mesmo. É, ele escreve vários... Ele que recebe o livro da lei. Muitos dos rituais que existem foi ele que... É, o que acontece, o Crowley, ele foi iniciado... Só pra gente entender, Boleskine tem que entender um pouco de Crowley. Resumido, tá? E aí eu vou me perdoar os magistas mais avançados, porque eu não vou entrar em detalhes. Mas o Crowley, ele foi desenvolvido pelo McGregor Matters, quando ele tinha aproximadamente 20, 25 anos, dentro da Golden Dawn. Então, ele começa na Ordem Golden Dawn, e ele é iniciado pelo McGregor Matters, e lá ele conhece muito de Ocultismo, de Kabbalah, de Filosofia, de Tantra, de Gnosis, porque a Kabbalah resgata, a Golden Dawn resgata esses ensinamentos do Tantra, lá do Oriente, e aplica na perspectiva deles. Magia noquiana e tal. Então, o Crowley aprendeu muito na Golden Dawn. Depois ele rompe com a Golden Dawn, entra na OTO, na Ordem do Tempo e Orientes, traz a Lei de Telema, porque até aí ele já tinha recebido o Livro da Lei. Então, o Livro da Lei é um livro que a Rose Kelly, a antiga esposa dele, recebe quando eles estão viajando pelo Cairo, no Egito. E ali uma entidade chamada Aiwas conversa com eles. E fala, ó, eu vou te passar o livro que será a Bíblia, vamos dizer assim, o livro-código do Novo Aeon. Porque a Bíblia é de um patriarcado, de um livro que não serve mais. E é verdade. Hoje ninguém segue a Bíblia ao pé da letra, ninguém segue os mandamentos antigos lá de, não come carne de porco, não pode... É, hoje a semana são poucos ainda aqui. Exatamente. Então, assim, o Livro do Novo Aeon é o Livro da Lei. Quem recebe foi Rose Kelly, e depois, na verdade, Rose Kelly recebe os sinais de que viria esse livro, né? Essa comunicação extrasensorial. E aí Crowley, aí depois sim, sentado, ele começa a receber essa comunicação do Aiwas, que é esse espírito que se identifica como Aiwas, que é ministro de Rahor Krit. E aí são termos que só o cultista vai saber. Ror, para Krat, né? E aí ele desenvolve, então, o Livro da Lei. E ele escreve tudo como será. Primeiro, o diálogo de Nuit. Segundo, de Radit. Terceiro, de Rahor Krit. São nomes de deuses, entidades que vão governar aí o novo Aeon. E aí tá. Então Crowley, ele desenvolveu isso. Depois ele desenvolve um sistema de magia próprio. Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Não é faça o que quiseres, é faça o que tu queres. Descubra a tua verdadeira vontade. Telema, que Raul falava tanto, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Faz aquilo que o teu espírito manda. A tua verdadeira missão no mundo. O teu Dharma. Aquilo que o teu eu superior te comanda a fazer. Não é fazer qualquer bobagem. Não é qualquer coisa. É diferente vontade de desejo pra Crowley. É uma noção filosófica diferente. Então Crowley apoia todo o seu sistema de magia. Em que cada um possa executar a tua verdadeira vontade. Você já achou. É a música, cara. Você faz isso com uma paixão. Que dá pra ver que é a tua verdadeira vontade. Isso transborda o teu espírito. Então ele elabora... E agora essa aqui, de apresentador, né? Que eu tô arriscando aqui nessa parada. Né, Felipão? É ou não é? É, pô. E aí ele desenvolveu. E aí ele desenvolve também os rituais. De como fazer o ritual de Goetia. Ele desenvolve toda uma nova perspectiva da Goetia. Então ele te ensina a invocar entidades. Como fazer banimentos. Crowley passa um banimento chamado Rubi Estrela. Que é o que eu aplico no templo. Se tiver alguma entidade aqui. Você aplicar o Rubi Estrela. Ela sai na hora. Não tem como ficar. Tipo um passe. É muito forte. É um ritual muito forte. Tanto que isso aqui fica um vácuo energético. Você tem que preencher de novo com alguma oração. Com alguma coisa. Porque todo mundo fica muito pesado. Entendi. Não pesado de ruim. Mas é porque as energias vão embora. Você tem que... Fica sem energia nenhuma. Você tem nenhuma. Você tem que recolocar. Então tem o Rubi Estrela. Tem vários outros rituais. O ritual da marca da besta. E outra coisa. Etcetera e tal. O Crowley usa esse nome de a besta. Como uma forma de provocação. Porque a mãe dele chamava ele de... Os pais do Crowley eram evangélicos. Eram pastores. Chamava ele de diabo. De besta. Da grande besta. Ele fala. Ah, eu sou a besta do apocalipse mesmo. E aí ele começa a se chamar de a grande besta. Besta em grego é Therion. Então o mestre Therion é Crowley. E o meia 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 é um número cabalístico. Solar de Tiferet. Significa prosperidade. Significa uma agnose mais próxima. Eu não tenho como explicar isso pra você. Que eu tenho que entrar em cabala. Mas é uma energia solar. É uma energia de homem e deus. Um homem realizando deus internamente. É um número alquímico. Meia meia meia. Não tem nada a ver com o diabo. Número da besta. Nada a ver. Six. Depois a gente faz um podcast só disso. Então o Crowley foi um cara polêmico. Então o Crowley foi um cara polêmico. É. Ó, você é tudo certo. Engraçado. 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 Engraçado, né, Pompeu? O Dickinson sabia disso e mesmo assim ele colocou o número da besta como algo pra vender. Nem sei se eu falei certo aqui as palavras em inglês. Faz tanto tempo que eu decorei esse negócio que saiu aqui sem entender. Mas a interpretação foi bonita. Foi ou não foi, Felipão? Na, 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 na. É. Então. Vai, volta lá. Aí eu, enfim. Então esse é o número da besta. Depois a gente pode fazer um podcast e falar só disso. O número da besta, o que é a besta. Vai voltar aqui porque a gente tem muito mais papo, hein, cara. Aí Jimmy Page compra a mansão Boleskine que já tinha um passado bem ruim. Crowley, inclusive, morou na mansão Boleskine. Já tinha relatado que ali tinham coisas sinistras. A filha dele morre de febre e te foide dentro da mansão Boleskine. Mas ela te foide a febre ou ela te foide porque você tava lá junto te foideindo? Não, não te foideindo porque foi a febre mesmo. Te foideu, coitada. A criança morreu de uma maneira péssima. Essa filha do... Filha do Crowley. Ele envolveu uma família no meio do negócio, dele fazer ripó, não deveria. Bom, e assim. E aí, inclusive, mansão Boleskine, ela fica na frente do Lago Ness. Onde que tá o Lago Ness? O monstro do Lago Ness, que é um mito muito antigo. Dizem que ele ganhou força depois que o Crowley tava lá, porque ele mexeu com a criatura. Mano, tem... Cara, é uma coisa por cima da outra, né, cara? É, é. É um aspecto bizarro a mansão Boleskine. É bizarro. Hoje ela tá sobre os cuidados... Já chegou aí lá? Não cheguei ainda na mansão Boleskine. Não consegui ainda. Eu vou fazer outro rolê na Inglaterra com o John Dee. Não consigo passar na mansão Boleskine tão cedo. Fica na Escócia, não. Mas... Mas eu vou lá. Vai. Aí, o que acontece? Hoje ela tá numa... E ela tá fechada também pra público. Ela tá em uma organização que tá cuidando dela lá. Uma organização que quem ajuda, inclusive, é a OTO. Aceita que o Crowley fez parte. Aham. E a mansão Boleskine tá lá. Ela ainda é um portal. Mas ela tá lá. Ela teve dois incêndios muito graves. Um deles morreu. Gente, também... Depois do GiniPage, teve um incêndio lá também. Uma energia foda lá. Quando você vê casa mal-assombrada, é mansão Boleskine. Só que tem portais ali abertos, que o Crowley abriu, que fazem parte do culto de magia. Nossos rituais, tem alguns rituais de Telema, por exemplo, que a gente faz voltado pra direção onde tá Boleskine. Sim. Enfim. Aí o Crowley deixa a mansão, porque ele começa o ritual do Saga e para no meio. Então, olha só. O cara invocou as forças, só que aí ele teve um problema pra resolver com a Golden Dawn lá na Inglaterra. Ele sai da mansão e deixa os portais abertos. Um pouco de inconsequência da parte dele. Então, muito do que aconteceu na casa foi por causa disso. Crowley começa o ritual do Saga lá, não termina, vai pra outro lugar. Fica aberto o portão. Fica aberto. Chega o Page lá, cara. Todo que ele toca a guitarra lá, meu irmão. Aí escuta. Aí chegou... Tudo aberto, cara. A mansão foi passando de mão e tal. Chegou no Page. Page aficionado pelo ocultismo. Jimmy Page falou assim, não. Eu preciso de um lugar que... Meu, eu vou fazer os pactos do Led Zeppelin aqui. É, cara. Mansão Boleskine. É isso. Comprou... Quanto é? Um milhão? Do dois. Do dois. Foi bem esse nível mesmo. Jimmy Page chegou com o Cacife na mão, porque o Led já tava estourando, porque eu já tinha feito os pactos antes. O Led já tava em ascensão. 1970. Compra a mansão Boleskine. E compra todos... Todos portais abertos. E as roupas, os sigilos nas paredes. Tudo como o Carle de Show. Original da época. Original do inferno. Comprou ali do... Fica 76, original. Tudo mal. Aí ele chega lá, entrou lá. Aí ele começa. Não, porque agora a gente tem que fazer os rituais pro Led Zeppelin crescer. De fato, cresceu. Mas cresceu com custo de morte de integrante. Com custo de um monte de coisas. O Jimmy Page, ele nunca foi um mago sóbrio. Ele foi um mago que tomava... Mago da cachaça, os LSD. Vai dar merda. Vai dar merda. Aí começou as explorações, porque naquela época, movimento hippie, LSD, um monte de coisa, Timotillary, etc e tal. E aí o Jimmy Page até teve uma vez que ele tava lá na mansão Boleskine. E ele recebe o Blackmore, do Deep Purple. Vai lá. Ele recebe o Rich Blackmore. Vai ver que maravilha, hein. Junto com o Dee, que era o iluminador lá. Fazer parte da iluminação da equipe de iluminação do Deep Purple. E ele chega lá e o Rich Blackmore fala, meu, que ele também era fanático pelo Crowley. Todos esses músicos da Inglaterra, tudo fanáticos de ocultismo. Tá tudo loucão. Tudo igual, gente. Aí chegou lá e falou, eu quero comprar isso aqui. Aí o Jimmy Page falou, não, você vai poder comprar a Boleskine porque eu já tô aqui. E o Blackmore, ele queria aquilo pra ficar se aparecendo. Porque ele gostava de ocultismo, mas não tanto igual o Page. O Page era ficcionado. Ficcionado. E aí ele não consegue comprar a mansão Boleskine do Page. Teve uma rinchazinha. Mas eles fizeram rituais ali de consagrações. As duas bandas decolaram. Tanto o Purple como o Led Zeppel. Foi de um dia que eles fizeram, em 1972, um ritual lá dentro. De uma invocação que eles fizeram pra coroar essas duas bandas. Quem não conhece o Deep Purple e o Led Zeppel? As duas, uma das bandas pilares. Quem não conhece? Não tem como. Caiu o Ozzy, cara. O Ozzy foi cagada. O Ozzy é só o Ozzy. O Ozzy é família rica. O Ozzy é na cagada. É, o Ozzy é... Tu não acha que ele é o Pão das Trevas e ele foi na cagada. Na cagada. Cheirou formiga. Sabe quem que é muito mais do que ele? O Rick Wakeman do IS, o tecladíssimo. É, ele é macabro. O Rick Wakeman é o... Desculpa falar macabro que parece uma coisa ruim, né, cara? O Rick Wakeman é da Godendal, da maçonaria. O Rick Wakeman é grau 33 da maçonaria. O Rick Wakeman do IS. Enfim. Cara... Voltando lá pra mansão do Leskini, vai. Aí fizeram um ritual lá. O Led decolou, o Deep Purple decolou. Algum tempo depois, me chega o Jimmy Page falando que quer inventar símbolos pro Led. Aí o Jimmy Page fala, eu quero inventar um símbolo pra cada um aqui. Mas tem que ter símbolo. O Zoso, né? É, exatamente. E da onde vem esse símbolo? O pessoal fala, ah, isso aí é um símbolo... Cara, esse símbolo é de 1522. É do século XVI esse símbolo. O que acontece é o seguinte, o Jimmy Page, quando ele completa 12 anos, ele ganha uma guitarra que era Futurama Gloricioso, o final da guitarra. Você já ouviu falar dessa guitarra? Não. É, depois pesquisa aí. É uma guitarra chamada Futurama Gloricioso e o final é S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O. Quando ele começa no ocultismo, ele começa a viver daquelas fontes, daqueles livros antigos, ele descobre que esse nome, S-O-S-O-S-O, que na verdade não é um nome, não é Z-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O-S-O. Ele está até no Grande Grimório. Para você ter uma ideia, esse símbolo, ele está em um dos livros que é o pai da magia negra, que é o Grande Grimório, também chamado Le Dragón Cuche, Dragão Vermelho, que é um livro escrito por volta, do século XVI, foi reeditado no século XIX, e está lá, na página 52, se não me engano, está o Zosso. E outros livros também, o Tríplice Vocabulário Infernal, também do Bloquel, que era um outro ocultista, em vários livros de magia antiga. Esses livros têm conexão com as clavículas de Salomão, com Lemegeton. Quando você fala magia, cara, e a gente tem esse lance, magia negra. Magia é magia? Magia é magia, é magia negra porque é um termo popular. Magia é negra porque o cara falou que era satanista. É, magia negra porque é para mim, magia branca é para os outros, esse conceito. Magia branca é dinheiro, é sexo, é poder. Magia branca é quando é para os outros, cura. Sem cortar a atuação do LED, tem magia que mata os outros? Tem. Você pode fazer uma magia e falar, vai cair duro esse filho da puta aí. Vai e cai. Tem que ter muita responsabilidade, é como se fosse uma arma. Tem aquela tal da magia da vingança? Tem, rito de destruição. É poderoso mesmo? É poderoso, mas é só para você fazer com alguém que realmente está fazendo mal para a tua família, não é para você fazer com um concorrente, por exemplo. Porque às vezes eu vejo assim, cara, alguns... Quando eu me aproximei de você para poder te entrevistar, porque eu achei legal, achei interessante as coisas, eu olhei bastante coisa. Eu comecei a ver outra... De você, quando a gente começa a seguir você, começa a puxar outras pessoas. Sim. Mas aparece sempre. Sim. E eu vi outras pessoas assim, tipo, caracetivando a magia da vingança, que é, ah, não sei o que... A gente tem esse recurso no templo, eu deixo lá bem claro o que eu faço, mas é porque, por exemplo... Às vezes o cara filma no templo dele, ele fazendo a magia da vingança encomendada por alguém. Sim, sim, tem isso. Sabe, aliado? E fala uns negócios assim, meio... Tá vendo? Agora eu quero ver você, não sei o que e tal. Ah, não, é um pouco de teatro. Acontece o seguinte, para que serve o rito de destruição ou a magia da vingança? Vamos supor que o Pompeu está lá, você está lá na sua casa, aí alguém está lá, você está trabalhando em uma empresa, vamos supor que você está em uma empresa, num contexto ali empresarial, e chega um cara e puxa seu tapete, você tem criança para cuidar, você tem família para cuidar. Você ficou muito puto com o cara, você não vai me vingar. Você ficou puto, exatamente. Se você for esperar a justiça brasileira, não acontece nada. Mestre Vick, tudo bom aí? Como você está? Exatamente. Está rolando uma vingancinha para nós aí? Ah, desce o cacete. A gente desce o cacete. Porque assim, a gente não invade o espaço do outro. Cara, a gente não faz nada de graça para ninguém. Você pode confiar em luciferiano, satanista sério, como se fosse um irmão. A gente tem esse código de conduta. Não invada outros espaços. O que é? Uma é dois, três é cinco? É. Agora, não fode, cara. Sabe? Não passa por cima, não quer foder a gente, porque aí o negócio é mais embaixo. Entendi. Aí é olho por olho, com a gente é olho por olho. Aí, vamos lá. Encomendou uma vingança, posso ser tudo legal. Vai me vingar contra mim. O que eu faço? Eu não estou sabendo. O que eu faço para me prevenir? Tem jeito de eu conseguir? Ah, se você... Vamos falar a ideia dos caras do... Tem um escudo, uma armadura... Eu vou falar igual os brothers, se tu tiver... Tem, 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 tem um... Como é que chama? Que vai debaixo da terra lá, quando vai cair a bomba. Tem um... Um bunker. Um bunker. Tem uma armadura, uma proteção. Eu vou falar igual um brother agora. Se tu tiver... Puta, cara, pode fazer a magia do... A magia do escorpião. Tá ligado? E mim não pega. Fala igual os maloca. Fala igual os maloca. Uma vez feito, cara, não tem jeito. Se você tiver errado nas ideias, Você pode vir com proteção que for, tu cai, velho. Não tem jeito. Se você... Se é culpado, se... Por exemplo, a gente pegou um estuprador aí recentemente. Você não acha que também, às vezes... Por exemplo, chega pra você uma encomenda lá. Uma pessoa que, logicamente, é doner. Que faz parte do seu grupo que você conhece. Porque você também não vai pegar qualquer um que aparece na rua, né? Não, não. Por exemplo, teve um caso aí que teve um cara que cometeu assédio. Chegou no finalmente. Caldeirão de fogo. Entende? Se tá errado nas ideias, nenhuma entidade vai entrar pra te proteger, cara. Você tá na nossa mão. Já era. A gente só acelera o processo. Agora, por exemplo, você não sabe bem da história. Mas você acabou fazendo a magia da vingança. Não, a gente sempre sabe. Não tem como não saber. Não tem? Não, porque a gente faz um grande oráculo. Não há erros... Na magia de destruição? Pra mim, a próprio alvo. Não. Porque primeiro que a gente vê todo o contexto da vida da pessoa. A gente faz uma entrevista com a pessoa. Segundo é que ela passa numa análise de oráculo. Eu vejo o sistema dela no oráculo. Ela sabe se vai mentindo pra mim. O meu guia, o meu capa-preta mesmo, me avisa. Fala assim, ó. Aqui tem... Não vai nessa que aí tá refurada. Não vai nessa que é furado. Não faça isso. Faz uma magia pra abrir caminho da pessoa. Às vezes ela só tá... Tá. Então, geralmente, todas as magias são feitas realmente pra quem deve. Sim, pra quem deve. Tá. Como esse e quem deve. O cara tem um jeito de se proteger disso aí? Não. Se ele estiver errado, não tem jeito. Não tem jeito? Os próprios entidades do cara falam assim, amigão, você invadiu o espaço do outro. Toma que o filho é teu. Você acha que alguma entidade... Só se for um quiumba pra defender um maníaco do parque, por exemplo. Eu não sei, cara. De repente o cara pede um perdão. O cara vai e pede um perdão. Ah, não. Aí é outra situação. Você fez a magia. A magia vai pegar no cara. Mas naquele mesmo tempo, o cara falou, puta, fiz merda, fiz merda. Tipo, ai, me perdoa. Sei lá. Não pra pessoa, mas de repente ele é... Você quebra o feitiço. De repente ele é cristão. Você reverte o feitiço. Você chama a mesma entidade que você mandou pra maldição. Fala, ó, tô te banindo. Em nome. E passo... Não, ele nem sabe que foi feita a magia com ele. Ele nem sabe que foi feita a magia. Você não tá entendendo. Ó, aqui tem... Aqui tem você. Aqui tem o cara que te procurou, que se fudeu e aqui tem o culpado. E aqui tem a igreja. Aqui tem o culpado. Aí passa o que, aí se eu não orar, não sei o que, blá, blá, blá. O cara é foda, pá. Mandou. Não tô entendendo nada. Você tá entendendo? Foi feito todo o processo. Esse aqui é quem? A pessoa te... Aqui é você. Isso. Ó, o que tá te procurando pra contar desse. Melhor eu ser esse, que eu sou uma baixinha e tô de preto. Tá bom. Então, esse daqui... Tá. Você entendeu? Aqui tá. É daqui que vai sair a magia. Tá, entendi. Por A mais B... Sem choro nem vela. Não. Tem a ver... Tá tudo certinho. Tá alinhado, vamos fuder o cara. Esse aqui é o cara. Tá. Mas o cara é cristão. Vamos supor aqui assim. Aí o que rola? Aí o negócio tá vindo pra cá, o cara... O cara, ao mesmo tempo que tá chegando nele, o cara fala assim... Puta, mano. Nossa, eu fiz merda. Ô, meu Deus, me perdoou. Não. Passa batido? Não, não. Passa. Nem fudendo. Pega e derruba o cara. Perdão, ele tem que pedir pra esse aqui, ó. Ele tem que ser direto. É. Não adianta ele correr pra Jeová, pra Donai. Isso se ele desculpar. Não adianta. Sabe por quê? Porque a gente tá acostumado a achar que Deus vai entrar numa situação que ele não mandou fazer. Se Deus não mandou o cara entrar lá e assassinar o outro da família dele, ele também não vai entrar lá pra alivar o cara dele. Ele pode dar o perdão pra esse aqui, na tradição dele, não ir pro inferno, que é aquela história de, né, de, como é que fala? De salvar a alma dele, tudo bem. Mas terra é terra, filhão. Plantou, vai colher. Vamos lá. Nem Deus entra nisso. Entendi. Tem assuntos que Deus não... Magia luciferiana. É igual uma cumba? Uma cumba é um instrumento, né, de tocar numa cumba. Você diz feitiço, feitiço que é feito na zingira. Eu entendo assim, cara. Você passou na cruziraia, tem um frango, tem um bife, tem uma pinga, tem a farofa, tem as pimentas, é macumba. Agora, não sei se aquilo, o nome é verdade. É como eu falei pra você no começo. É um e-bola, mas tudo bem. Mestre, eu vou falar umas coisas aqui, me corrija se eu tiver errado. A macumbana, tudo bem. Eu sou, eu sou, eu sou povão. Tá bom. Eu sou povão. Tipo macumba. Se o luciferianismo tem um aspecto de macumba, tem? Não, não, não. Se o, não, não é o aspecto. Se o ritual, o feitiço, o feitiço, o feitiço, o feitiço luciferiano, é igual macumba? Ele não é feito nos modos da macumba, não. Na macumba, você tem toda uma situação mais fetichista, animista. Vai a farofa, vai o despacho, vai a boneco, vai não sei o que, não sei o que lá. A gente trabalha com isso na Kimbanda, que é um culto paralelo que eu tenho, que é de descendência africana, bantu, e aí sim. No luciferianismo é alta magia. No luciferianismo é magia goete. Então eu, dentro do círculo, chamando aquela entidade, não tem despacho. É uma outra parada. Outra parada. Não tem despacho na rua, por exemplo. Quando vai praticar um voodoo, às vezes você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer um voodoo junto com um ritual de luciferianismo. Voodoo? O que a gente vê... Olha, é tudo pergunta idiota, mas, cara, uma par de gente, eu tenho certeza, essa mesma curiosidade. Existe aquele negócio do voodoo, do bonequinho lá e lá e vai lá e isso. Então. Dá na garganta. Existe. Voodoo é pra Jacu. Não precisa ser exatamente... Não precisa ser exatamente com esse grau de interpretação que eu fiz aqui. que é pra dar um né, um serego teco, mas esse tipo, pega a perninha aqui assim, existe coisas dessa forma, que precisa pegar um pedaço do cabelo, alguma coisa que faça o estreitamento físico, espiritual, de quem você quer afetar? Sim, sim, existe, e dá muito certo, dá muito resultado, só que assim, quando a gente fala em vudu, é até uma ofensa com a religião de vudu, né, falar que ele só tem esse aspecto de boneco. É, porque vudu pra mim, vudu pra mim não é mal, vudu pra mim é aquela porra, aquele boneco. Vudu é uma religião. É uma religião. É, vudu é uma religião muito cultuada em Nova Orleans, foi cultuada muito em Nova Orleans, mas aqui também, nas terras caribenhas, então, Haiti, República Dominicana, você tem o vudu. E esse negócio do bonequinho existe mesmo, isso aí faz parte. O vudu é um culto aos loas, que são deuses da magia africana. Ele é uma religião toda organizada, é uma religião totalmente organizada. Você viu aquele filme que... O vudu não é só pra espetar bonequinho de inimigo, isso é só uma parte pequena. Não, eu, desculpa a minha ignorância, que agora abriu a minha mente, porque pra mim vudu sempre esse negócio do bonequinho. Agora, você falou, você me vê um filme na cabeça, que era uma fita que era de vudu, agora que me vê essa fita na cabeça, que era de vudu, que a mulher, ela ia passando de corpo em corpo. É sim, eu vi. A chave mestra. A chave mestra. Aí é rudo. Eu achei muito foda. Rudo? Aí é rudo, mas é uma parte do vudu. É que são conceitos que se eu for explicar. Tô bem, o filme é uma ficção, mas tem fundamento? Tem. Tem. Tem fundamento que eu, ah, cara, eu vou mudar de corpo. Tem. Antes de morrer, você prepara um corpo pra te receber. Tem. Caralho. Tem, é, sabe onde? São as coisas que me dá medo, né? Eu tava ficando sem medo, tô começando a ficar com medo de novo. Não, tem, tem. Eu tava totalmente ficando sem medo. Tô começando a me calhar aqui já. Ah, é um elemental. Eu não dava a saber quem é que curte esse bagulho, que pode fazer um negócio pra você, cara. Então, mas esse negócio... Você tá num navio, num cruzeiro, tem dois negros que já vão falar assim, hum, olha aí esse corpo, ó. Ô, Pio, tem uma coisa, até o pessoal do Canoblé sabe de quem que eu vou falar, que é a magia de troca de cabeça. Que que é isso? Seria mais ou menos essa ideia do filme. Troca de cabeça é o seguinte, você tá com câncer terminal. Aí você chega lá no meu templo e eu, como um sacerdote, que não tenho nenhum qualquer, nenhuma ética, que a gente não faz isso num tempo, mas... Tá, então vamos colocar a suposição pra gente poder entender. Tem, tem. Pra quem estiver assistindo poder entender direito. Tem. Existe uma fixaria, que é a troca de cabeça, que você negocia com o Deus da Morte, que na mitologia Bantu e Yorubá seria Iku, né, o Deus da Morte, que os canamblesistas têm, conhecem essa divindade, o Deus da Morte. Peraí, Deus da Morte, segura aí, eu vou de novo no banheiro. Três dias depois... Então, resumindo essa questão da troca de cabeça, né, isso é um trabalho que é feito, por exemplo, chega você no meu templo, tô falando o que eu faço, vamos supor que em outro sacerdote que tenha menos idoneidade ou menos ética que eu, chega lá, eu comprei eu morrendo. Ah, tô com câncer terminal, eu não quero morrer. Aí você pode fazer uma troca de cabeça. Você pega a sua doença, você coloca em alguém e essa vida da pessoa fica pra você como um tempo extra. Então, o que que acontece? Tem que tomar muito cuidado quando vocês vão, forem em algum templo religioso que mexe com magia, com feitiçaria, porque gente nova não tem relações com a casa. Então, você não é nada pra eles. Então, pode ser, pode ser, pode ser vítima de um negócio desse. De repente o cara faz, ah, eu tô entrando lá todo felizão da vida, o cara vem e faz uma troca de cabeça comigo na primeira semana. É, o pessoal tava fazendo isso, é, óbvio que isso não, não são, isso não corresponde nem a 10% das casas de Canon Black que faz isso, isso é uma grande minoria, o povo do Axé é muito ético, o povo do Axé tem muita cabeça, mas existem algumas casas. Você já ouviu falar? Ah, já, já, já vi. Você sabe, você já viu? Eu já vi, eu já vi. E você viu o cara se fuder depois também? A pessoa morreu exatamente com a mesma doença que a outra filha da casa tinha. E aquela que tinha ficou boa? Ficou boa. Quem quer levar, a morte quer levar. E aí, você entrega alguém no seu lugar. E isso é feito de uma maneira sem a pessoa saber. Eu lembro que na época foi alguma coisa... Não é sem trocar de corpo, né? Não. Você passa o seu karma. Não, você pega a magia, não vou falar aqui, né, mas não posso falar tudo. Você pega a magia e você sopra no que a pessoa vai comer e ir no topo da cabeça dela, na origem dela. Se alguém soprar na minha cabeça... Passa a comida! Ô, meu irmão, tá me tirando aí? Tem uma fita? Mão na cabeça ninguém pode pôr. Nem passou ninguém. Ai, eu já ouvi dizer isso. Deixa eu só terminar isso aí, Lico. Pega, passa o alimento no seu corpo, na sua doença, e faz as rezas. Tô jogando aqui toda a doença do indivíduo e tal, e vai pôr aquela comida pra vítima comer. Então ela come aquilo, tá a magia soprada ali, sopra na cabeça dela, fala que é um basement ou alguma coisa. Trocou-se. Você leva a minha doença. Você leva o meu... Tanto a minha doença física, como a minha doença espiritual. E mão na cabeça? Mão na cabeça ninguém pode pôr. Seu sunyachakra, seu chakra da coroa. Aqui a sua ligação direta é com Deus. Não tem ninguém entre vocês. Mas não é sua mãe ou meu filho? A mãe, tudo bem, né? Mas eu digo assim... Estranho. E eu chegar assim, ô Pompeu, tal... Não deixa, cara. Fica desconfiado. Principalmente pastor. Aqui você consegue até induzir a pessoa de forma hipnótica. Eu ponho a mão na sua cabeça, em linguagem subliminária é a mesma coisa que eu te comandar. É igual um bicho, quando você põe a mão na cabeça do gato aqui, ó. Ele não fica estático. A mesma coisa é a cabeça. A nossa cabeça é muito sagrada. É o Ori. Aqui mora o Ori. Mora o residente da nossa cabeça. Mora uma alma aqui dentro. Ninguém pode pôr a mão nisso. A mão é profana. A mão lida com a terra. Lida com dinheiro. Lida com coisa da terra. Aqui é um vínculo sagrado que você tem. Com o seu sacerdote. Aliás, com a divindade. Seu sacerdote nem ele pode pôr a mão aqui. Tem sacerdotes que põem a mão aqui, ó. No terceiro olho. Para abrir o adnachaca. Aqui em cima não. Aqui é coroa. Teve um pessoal da Kimbanda que estava cortando bicho aqui. Jogando sangue aqui em cima. Tem uns tratantes aí no YouTube, no TikTok. Que o cara vai lá no templo aí corta o galo aqui em cima. Corta o bode aqui em cima. Deixa o sangue escorrer aqui em cima. Transforma a pessoa num zumbi. Num egum vivo. Você está colocando dentro dela uma entidade que não é ela. Tem concorrência? Tem demais. Entre vocês assim. Tem demais. Tem demais. Tem demais. Tem os tratantes e aqueles que realmente seguem. Os tratantes são os que ganham mais dinheiro. Por incrível que pareça. Porque os tratantes, eles lançam aí um bafumé na frente de casa. Falando que é Beuzebú. E quem é otário segue. Lança lá o produtinho que ela fala que foi consagrada para não sei quem. E o pessoal compra igual na igreja evangélica. Que nem a última que eu vi que vai ser ridículo da igreja evangélica. Foi aquele que assopravam a bola azul e a bola cor de rosa. Que era o oxigênio. Hã? Ar ungido. Ar ungido. Então. É idiota. Agora. Esse negócio na cabeça ninguém pode pôr a mão. Quer voltar para algum assunto? Não. Eu vou pular para um outro ainda. Um outro que me veio aqui na cabeça que você estava falando. É. Mestre Vick. A gente falou de cristianismo. Falamos de ocultismo. Satanismo. De luciferianismo. Cara. Todos esses deuses. Deuses antigos. Deuses que foram apagados. Tentados de todas as formas ser apagados da cultura humana. Agora a gente não falou de uma coisa. Hum. Que de repente, na minha opinião, pode quebrar tudo isso. Hum. Tanto lá do cristão, como de repente do luciferiano. Hum. Ou você vai encontrar um elo. Entre os dois. Que você vai chegar. Qual? Já ouviu falar dos Anunnakis? Ah, sim. Da Suméria, né? Da Suméria, do Nibiru. 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 O planeta Nibiru. Da... Órbita... De outra forma. Que não é como os outros planetas. Que ele vai lá embaixo e volta. Sim. De... Cinco... Cinco mil... Cinco mil... Duzentos e algum... Poucos anos. Aí tem... Segundo Zakara Sitchin. Que fez as traduções das tábulas Suméria. Todas as... É no Meliche. É... Há muito... Há muitos... Milhares de anos atrás. Tinha até o planeta Plutão. Dentro do sistema solar. Bem definido o sistema solar. Com tamanhos de bolinhas. Que representavam muito bem cada planeta. No seu tamanho, mais ou menos, né? Dentro daquela escala de um... Sim, sim. Nem digo humanoide lá, né? Só mais... Uma raça que tava começando, né? Aí nós temos... Toda a exploração do ouro. Duzanunax. Essa teoria. Duzanunax. É... Nós temos... As vindas. Por causa que essa... Órbita. Quando ela chega mais ou menos na... Perto da onda, né? Do... Do... Do sistema solar. Que pertence ao sistema solar. Mas tem uma hora que sai fora do sistema solar e volta, né? Tem versões de polos. Tem... Aí a gente tem o... O... Os dinossauros. A gente tem a Arca de Noé. Jesus Cristo. Caralho, que salada. Não, eu vou colocar aqui umas coisas porque... Não, não, não. Não é a salada. Vamos lá. Dentro dessa concepção Anunnaki Nibiru. Né? Que eles... Existe a teoria que eles, de repente, são... Os progenitores da humanidade. A gente é tudo criação genética. Genalax. Né? Uma miscigenação de um... De um macaco ali. Não é meio macaco. Sim, sim. Entendi. Uma experiência genética. Um... Um homem... Um homenzinho lá. Um macaquinho. Um hominídeo. Com eles. Pra ter um pouco de inteligência. Pra poder ser o trabalhador dos caras. Caramba. Como demora não sei quantos mil anos pra eles voltarem. Largou aquela raça humana. Aqueles bichinhos lá deles. Pra quando eles voltarem. Pegarem os bichinhos. Pra trabalhar de novo. Quando chegou aí. Os bichinhos. Tavam com cidadezinha. Sim, sim, sim. Uma mulherzinha bonitinha. Casinha. Comércio. Tá ligado? Olha só o que nós fizemos agora. Caralho. Começaram a pegar um... Um amor diferente. Um hum. De repente por nós. E deixamos de ser escravos. Pra ser uma civilização. Sim. E aonde eles pudessem. Com o tempo. A cada linha deles. Dar ensinamento. Exatamente. Eu estou resumindo aqui a teoria. Pra quem está assistindo. Eu não sei se estou falando merda. Mas mais ou menos é o que eu entendi. É meu entendimento. Aí dentro de todas essas vindas. Porque há até inversão de polo. Por causa do magnetismo do planeta. Que é muito gigantesco. Por isso os bichinhos ficaram rodando agora. Daqui a pouco. É. Teve inversões de polo. Então. Segundo o Zacaracitian. Ele coloca o... O... A era do gelo. Né. O... O fim dos dinossauros. Que é uma catástrofe. Uma explosão. Aquela coisa. Ah. O meteorito. Não pode ser um meteorito. Pode ter sido um... Um... Um Auen. No planeta. A arca de Noé. Porque ele pega vários livros. E começa a ver os fatos históricos. O dilúvio é arquetípico. O dilúvio várias civilizações falam. Não é só a bíblia não. É. Porque o dilúvio... Exatamente. O dilúvio... Segundo alguns cientistas. Houve uma inversão de polo. Sim. O dilúvio é realmente arquetípico. Até a civilização grega fala. O que mais? Aquelas histórias de carruagens de fogo. De anjos do céu. Carruagens de fogo. A quantidade de... Como a gente falou aquela hora. Coisas que a gente pode... Usar para ser verdade as provas. É... Evidências. Evidências. A quantidade de evidências com... É... De... Datando de mais de mil anos atrás. Tipo... O cara dentro de uma espaçonavezinha. Não sei o que lá. Uma navezinha com... De repente com um traje meio... Quem fala muito do livro. É... Um traje meio... Meio... Espacial. O... Os Alunnakis... São altos. 3, 4, 5 metros. É... Segundo os acaracites das traduções. Eles ficaram... Os deuses ficaram muito apaixonados com nossas mulheres. Houve... A... A... A miscigenação. Que é a mesma história de Enoque. Netflix. Esse é o livro de Enoque. Davi. Os Anjos Caídos. Davi e Golias. Golias era... De repente um... Quer dizer... Vai misturando tudo em Pompeu. Não... Vai virando uma grande sopa. É uma salada. Porque os acaracites... Ele faz a salada. Ele pega até a... A parada do minotauro. E dragão. Sim. Porque eram tudo... É... Testes genéticos. Que os caras... Parece que os Alunnakis adoram fazer uma misturebinha das coisas. Entendeu? Até pode ter tido o... O homem com o touro. Pra ter o minotauro. Ele faz várias... Várias situações muito loucas, cara. Que tem muita evidência. Aqueles machados gigantescos. As armaduras. Por exemplo... Essa questão de misturar o homem com animais. Essa questão do zoomorfismo, né? Isso é um pouco de piração. Não é muito... Não é genética. Eu tô indo... Eu tô... Eu tô enchendo... Eu tô enchendo de informação você pra ver o que você vai me falar. É... Muita coisa é verdade. É... São todas as coisas que vai... Quando você coloca essa cara assim... Você vai pegar todas essas informações. Por exemplo... Essa questão do livro de Enoch... Que é de onde supostamente sai a linguagem enoquiana. Que o John Dee usou pra fazer os pactos da família britânica. Enoch teria conversado com os anjos caídos. Que se misturaram... A raça humana e surgiram os Nephlins. Então eram chamados de vigias. Os vigias eram anjos... Próximos aqui do nosso sistema... Terrestre... Telúrico... Então... Cara... O Citizen fala muito que... Os Neph... Os anjos caídos... De repente... O anjo caído... É... Os caras que vem com as navinhas... Caíram pra cá. Entendeu? Os caras... É o... É o... É o... É o... É o... É o... O Anunnaki. Vamos... Que... Existe o Nibiru... Existe os anunnaki... E daqui que... Tá meio próximo né? Não se sabe quando mas tá meio que próximo da nova... Chegada de Nibiru. o apai do avistamento extraterrestre como nunca eu ouvi dizer tudo bem que tem internet que tudo é mais rápido mas tá demais como tá essa coisa agora de ovni ovni, 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 ovni segundo alguns companheiros meus isso aí é tudo estratégia da nova ordem mundial maioria, né? Vamos lá vamos que tenha isso, cara e que o criador da raça humana seja os Anunnax, cara aí Deus e Lúcia vai dar pro saco? não, vai pro saco, na verdade os Anunnax, eles não são extraterrestres físicos, quem fala isso é uma grande verdade, por exemplo Pompeu, qual que é o ideal da vida? primeira força da vida primeira força motriz, evolução evolução quanto mais evoluído é uma civilização ou uma entidade, menos corpo ela tem, menos matéria, menos fisicalidade então os Anunnax, na verdade eles são mentes cósmicas que tiveram outros nomes em outras tradições Anunnax, eles receberam esses nomes na Babilônia se você for para os gregos esses deuses têm outros nomes se for lá na mitologia sumeriana tem outros nomes se for lá na mitologia africana tem outros nomes mas são arquétipos diferentes mas são as mesmas fontes são as mesmas mentes cósmicas que criaram a humanidade com a inspiração de Deus então na verdade Deus para nós é uma energia puramente criativa nós chamamos do eterno e essas mentes menores elas vão você não tem a matéria além do Deus não tem é puramente eterno é puramente além de tempo de espaço energia viva e aí essas mentes menores elas vão concluindo a arquitetura do plano original da criação entende? então os Anunnax é dentro de uma perspectiva babilônica o negócio de dizer que eles têm na vizinha então muito além disso são mentes construtoras do cosmos não tem na vizinha sabe o que tem na vizinha? então não tem Nibiru não tem Nibiru mas é um planeta que corresponde a uma energia como todos os outros é um planeta como todos os outros gigantesco se passar aqui até vira tem uma teoria muito louca que tipo Marte e a Terra era uma coisa só que o Nibiru bateu virou dois é meio complicado um veio pra cá outro foi pra lá que aí a gente está entrando no campo da ciência que a Lua da Terra é um pedaço de Nibiru é aí é foda aí é forçar um pouco eu já vi esses papos aí aí entra também Terra Plana aí entra aí entra uma aspirada que a gente não tem como falar né porque aí entra numa averiguação científica que aí só os caras aí da cosmologia que vai poder falar agora o que é visto nos livros de história é que os Anunnax correspondem a divindades que eram cultuadas pelos gregos por exemplo todos os mitos da Bíblia na verdade de Gênesis se você pegar eles saem de Númeliche a Bíblia ela sai do paganismo sumeriano os pagãos sumerianos há mais de 16 mil anos atrás já relatavam tudo isso que está na Bíblia tinha um Deus que venceu as entidades do caos e criou um mundo pra si e aí surgiu o céu surgiu a terra e etc ele vai falando dessa cosmogonia até os gregos exploram muito isso em Plotino em alguns grandes filósofos do pensamento grego os gnósticos também o neognosticismo jâmblico Plotino vai falar muito disso vai falar de toda essa cosmogonia então na verdade a linguagem é a mesma só que o pessoal gosta de pôr espaçonave em tudo cara se tem alguma civilização vindo pra cá com espaçonave ela não é evoluída porque um ser realmente evoluído ele não tem corpo físico pra quem tem corpo físico somos nós aqui ó na terceira dimensão então é no caso aí tipo eles não precisam quase que a mesma exatamente se está vindo com nave não é pra coisa boa primeiro que ele está num espaço que não é dele segundo que ele tem uma constituição física você acredita? eu acredito em muito pouco eu conversei com o Edson Boaventura que é um ufólogo inclusive fica aí a dica pra vocês chamarem ele lá do Danilo Gentili o Danilo ele fala sobre tudo isso essas entidades espaciais que vem com espaçonave etc às vezes tripuladas às vezes pode ser sonda é entende eu não gosto muito de pensar em alguém invadindo o meu espaço eu não acho ético eu não chegaria em outro planeta e aí não eu acho que tem que ter uma certa restrição então isso não são entidades evoluídas entidades realmente evoluídas não tem corpo físico é puramente eles já evoluíram tanto eles não tem mais corpo físico a gente teria que ter medo então de um extraterrestre se não tivesse corpo físico exatamente se ele aparece ali com nave é uma tecnologia muito arcaica a mente você assistiu Interestelar? alguém assistiu Interestelar? eu assisti Interestelar o cara se transloca no tempo e no espaço através da mente que a mente é quântica a mente não é física não dá pra você achar a mente você acha que depois que a gente larga evoluir a gente larga o corpo físico não precisa de espaçonave tem uma outra exatamente não precisa de espaçonave dentro do que você acredita do que você do que você coloca a hora que você quer que a gente morre a gente só vai sair da matéria certo? sim vai desencarnar vai ter pensamento? a gente consegue pensar ter memórias? porque isso é uma coisa que o Machado de Assis falava uma coisa que eu levo pra vida a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro ou seja a mente não está no cérebro o cérebro é um aparelho que sintoniza a mente se ele quebra aqui é igual um rádio acabou aqui você sintoniza em outro em outro rádio a mente ela é um produto quântico cósmico só que o nosso cérebro ele meio que decodifica esse produto quântico que é a mente você é a matéria a carne funciona de uma forma exatamente o espírito manda na matéria você vê de um jeito porque você tem o olho exatamente o espírito manda na matéria a matéria ah o pessoal fala assim ah eu vejo porque eu tenho meus olhos sim e os seus olhos mandam informação pro seu cérebro mas se você for matéria você pode também de repente sei lá ter uma visão de uma outra exatamente você está em outra dimensão você vai enxergar de uma forma diferente você está em outra dimensão você vai pensar de uma forma diferente você está em outra dimensão você vai sentir de uma forma diferente porque você não tem mais a constituição física mas você ainda tem a informação dos cinco sentidos porque os cinco sentidos não começam nas glândulas enfim na pele no olho na boca os cinco sentidos ele começa no espírito tanto que o budismo fala muito sobre isso o budismo fala sobre os cinco escandas esses cinco sentidos que é do espírito então quando a gente reencarna isso se manifesta biologicamente depois do desencarne a gente para de ter essas informações através do corpo mas passa até através do plano astral e aí outra pira e eu queria voltar pra mansão Boleskine e pro rock volta lá pra finalizar então essa questão do do LED vamos fechar vamos fechar na mansão Boleskine e no rock e no rock ali nos Beatles lá que o Júlio fez a pergunta vamos lá depois que o Jimmy Page então compra a mansão Boleskine e faz os rituais lá com os portátil abertos Rick Blackmore é Rick Blackmore o Blackmore queria comprar não vendemos não vendemos isso aqui aí o Jimmy Page pega e fala assim bom o Led Zeppelin ele precisa de símbolos cada um aqui tem que ter um símbolo chegamos no Zoso aí chegou no Zoso o Zoso é um símbolo que o Jimmy Page ele falei da guitarra do Page né mas vou recapitular aqui rapidinho o Jimmy Page ganhou uma guitarra aos 12 anos dá uma lembradinha na galera é o Jimmy Page ele compra uma guitarra aos 12 anos de idade aliás ele recebe dos pais e o final do nome da guitarra Futurama Gloricioso o negócio é assim é o Zoso ele guarda essa palavra legal o Zoso guarda isso com 12 anos pois mais pra frente ele tem contato ali com aquelas tem contato com aquelas livrarias ali na Inglaterra que vendiam livros ocultistas como a The Equinox e tal e compra livros antigos aí do século 16 que supostamente tinham vínculos com o Lemegeton Clavícula Salomones esses livros bem antigos né pseudepígrafos mas são livros antigos e vê lá que tem os símbolos os é o Grande Grimório é o livro dos pactos então o Jim Page fez pacto tá cheio de pactos o próprio nome Zoso ali ele é uma referência astrológica à energia de Saturno Jim Page ele é de Capricórnio quem rege Capricórnio é Saturno ele escolheu o seu nome daí né desses grimórios antigos tem outros livros tem o livro do Bloquial também que é o tríplice dicionário o tríplice vocabulário Infernal que fala desse nome Zoso tem um outro mais recente de 1972 mesma época do Led Zeppelin que é do François Dumas que vendeu bastante em Paris esse livro que tinha o nome Zoso também então Zoso na verdade não é Zoso não é uma palavra aquilo é um símbolo que faz referência à energia do planeta Saturno que é o planeta que o Jim Page era aficionado por Saturno tanto que nas roupas dos shows ele bordava a Lua aliás ele bordava o signo lunar dele o signo ascendente e Saturno ele era viciado nessa história de Saturno Saturno tem uma função cabalística interessante depois qualquer hora eu falo sobre isso e aí ele escolheu para ele Zoso ele é o Zoso aí o Robert Plant fala assim ah também quero ter um bom qual que é o meu símbolo ah não o meu símbolo vai ser a pena no círculo a pena é mate simbolizava a pena da deusa mate do Egito antigo que era de justiça e tinha uma mitologia no antigo Egito que quase você morresse e Anubis pesasse o seu coração na balança e ele fosse mais pesado que uma pena você já não iria ter acesso ao lugar mais glorioso ao lugar mais pica é ao Valhalla do Egito é que no caso é o reino dos mortos mais para onde iriam os faraós né aquelas as almas mais evoluídas então tinha essa história da pena e o Robert Plant dá outra explicação ele fala não eu escolhi a pena como meu símbolo porque faz referência à antiga civilização de Mu Robert Plant ficcionado com teosofia né a civilização de Mu que teria existido há mais de 15 mil anos atrás do continente lemuriano eles piravam em ocultismo o Led Zeppelin pirava em ocultismo o filho do Jimmy Page a filha do Jimmy Page é Scarlet Lilith Page Scarlet por causa da deusa Scarlet Babylon do culto de Alistair Crowley Lilith Page do Robert Plant também esqueci o nome da criança que morreu mas também tinha o nome de uma divindade e aí o Robert Plant então escolhe esse nome pra ele escolhe esse símbolo pra ele que é o símbolo da pena já o John Bohan né o John Bohan ele escolhe o três círculos entrelaçados sim engraçado que faz tipo uma pirâmide esses três símbolos não esse era o John Paul Jones tem outro que é os três ah tá é verdade e o John Bohan ele escolhe três círculos assim entrelaçados na verdade eles não tiveram muita chance de escolher eles pegaram um livro lá do Rudolf Koch se eu não me engano e era um símbolo que falava lá um livro do século 18 também século 19 e tinha vários símbolos ali de alta magia e esse símbolo significava trinity a trindade que em toda civilização tem uma trindade pai, mãe, filho Shiva, Lakshmi, Ganesha Shiva Brahma, Vishnu e Shiva sempre tem uma trindade Isis, Osíris e Horus sempre tem uma trindade qualquer hora a gente fala do mistério da trindade e ele gostou desse símbolo coincidentemente era o mesmo símbolo que usava no logo da Ballantines Ballantines Ale que é a Ballantines cerveja uma marca de cerveja da Ballantines e usava esse logo entrelaçado só que virado pra baixo coincidentemente o John Bohan morre vítima de engasgado de álcool então assim ele escolheu um símbolo sagrado e bebia uma cerveja que tinha esse símbolo só que invertido virado pra baixo como uma negação da trindade provavelmente a marca também tinha relação com o cultismo John Bohan morreu engasgado no próprio álcool John Paul Jones então escolhe aquele outro símbolo que é um círculo com três parecem folhas né? e aquilo são as três forças do universo três gunas do hinduísmo eles também gostavam muito desse negócio de yoga hinduísmo então são todos símbolos místicos cada um adotou um símbolo místico o Led Zeppelin continua ativamente o Jimmy Page continua fazendo seus rituais lá em Boleskine na mansão Boleskine chama os caras do Deep Purple consagra eles na magia negra também consagra várias outras bandas da mesma época que despontaram então ele faz uma série de pactos de acordos lá só que o Jimmy Page ele tinha um comportamento autodestrutivo na época imagina né? de vícios de problemas com condutas imorais e pra você comandar essas entidades demoníacas você não pode ter vacilo cara então por isso que o Led começou a sofrer várias perturbações já estava o Jimmy Page nunca morou em Boleskine mas ele ia frequentemente então ele começou a abrir uma série de portais ali que ele nem dimensionava o Led ficou rico mas a muitos custos né? teve uma época que o John Paul Jones ficou de cama ninguém sabia o que o cara tinha velho então assim quando você vai mexer com essas forças se você mexer da maneira certa não acontece problema nenhum mas se você mexer de uma maneira errada você está fodido você está fodido volta pra você esse foi o grande problema do Led Zeppin o Bruce Dixon é um puta cara envolvido também com o Ocultismo um puta cara que pagou pau do Alistair Crowley assim visivelmente tem até um filme que ele dirigiu que é o Chemical Wedding baseado na história do Alistair Crowley e o Dixon e tem um disco exatamente o Chemical Wedding e tem uma uma capa do disco do Bruce Dixon que é o aquele que é The Best Of que tem Tears Of The Dragon outras o Boss Picasso não é o Boss Picasso é uma coletânea mesmo é uma coletânea de melhores músicas do Bruce Dixon que a capa se você pesquisar e colocar na hora é legal tem a capa é o sigilo de Astaroth lembra que eu falei da relação de Astaroth com a música Dixon Dixon também fanático por ocultismo se o ocultismo funcionou ou não é outro papo mas que eles tiveram isso é inegável isso não tem como isso tá registrado aí o o Rush também é não é o Boss of Picasso o Rush também tem sim o Rush também tem o Rush tem muita nas líricas nas letras dele e Beatles Beatles também o John Lennon ele era mais voltado pro pro ocultismo o Paul McCartney era gostava um pouco de tudo e o George Harrison yoga o George Harrison que leva os caras pra conhecer todos os grandes yogis lá do que vieram pro ocidente então tem eles né eles conhecem vários yogis e tal e gostavam muito de meditar faziam encontros ritualísticos o Beatles tinha uma ligação muito forte com o Aleister Crowley tanto que várias músicas dos Beatles são baseadas na Lady Telemann eu falei da Here Comes the Sun mas tinham outras também Let It Be né agora o mais engraçado é que os Beatles ele não ficou com esse cunho satânico ocultista as pessoas ouvem Beatles mas são os que mais colocam nas músicas mensagens subliminares são os que mais colocam nas músicas quando tocadas ao contrário louvores a entidades a enfim a coisas aí desse universo do Aleister Crowley muito engraçado esse fato porque o pessoal vê Beatles com um olhar mais assim tipo ah as garotinhas é é é é é e John Layne não chegou a falar né nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo é é é eles estão é outra banda também que acabou se desvenciando agora uma uma banda boa que o usou o ocultismo de uma forma bem eficaz foi o Rush tão velhos tão o Newport morreu mas o Gad Lee morreu de causa morreu de câncer mas assim o Gad Lee o Alex Lerbs tão aí né tranquilos agora aqueles que mexem de uma maneira errada se lascaram muito outra banda que mexeu e que deu certo foi o David Bowie o David Bowie tem até um ensaio fotográfico dele com as 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 vestimentas da Golden Dawn era viciado em Alistair Crowley trouxe muito dessa mitologia pras músicas também da Lady Telemann era um aficionado era um leitor legal de Crowley também Crowley influenciou todas essas grandes bandas de rock e nos modernos também quando a gente pega lá o Matuê a música do Matuê 777666 é Bábalo e a besta então é a mulher Escalate e a besta e 363 é meio besta 363 é meio besta 363 é meio besta então o Matuê eu falei isso o pessoal falou nossa o Matuê eu falei sim o Matuê tem tem muita pegada 777 a Gloria Groove recentemente junto com a Pau e o Vittar elas lançaram uma música chamada A Meia Noite que fala muito de bruxaria não sei o que e no clipe no post que elas usaram para divulgação tem o sigilo da monada hieroglífica do John D do século 16 foi quem fez o pacto da Rainha Elizabeth como é que elas conhecem muitas vezes esses artistas não conhecem mas o produtor conhece o assessor de marketing conhece o assessor é o artista mesmo que está ligado na parada aqui no Brasil eu acho meio difícil eles conhecerem mas é muito mais esse produtor mais influência Jay-Z 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 todos esses artistas que fazem você pode ver que todos os artistas esses do grande cenário pop eles fazem esse símbolo aqui isso aqui o pessoal acha que é chavasca não é chavasca isso aqui é um sinal chamado Tom Ashnate que é um sinal dedicado dentro dos rituais de tele não posso falar muito bem a função mas é pra você abrir uma conexão com uma entidade com uma determinada força e é um sinal relacionado ao elemento fogo também então quando eles fazem assim eles tem ligação com esse universo da magia cerimonial o Jay-Z é um que não deixa rastro não deixa como é que fala não esconde por onde ele passa porque ele tem uma camiseta espírita faz o que tu queres a de ser todo da lei que é o mote do Alistair Crawler inclusive o o Led Zeppelin deixa também essa faz o que tu queres a de ser todo da lei no disco 4 no Four Symbols aliás foi no disco 3 desculpa no disco 3 do Led Zeppelin nas bordas você tem faz o que tu queres a de ser todo da lei de uma maneira bem descreta pra ninguém ver você toca o disco e você então assim o rock é muito 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 calgado nisso até a música tem muita gente isso aqui isso aqui é o Dill que implementa no rock isso aqui não tem ligação na verdade você pode falar que é Baphomet Baphomet tem essa figura de bode você pode falar que é o bode mas é uma coisa historicamente usada nos ritos de estregueria de bruxaria italiana que é de onde sai o Ron James Dill o Ron James Dill sai de uma descena italiana isso aqui é o malóquio é pra você enviar a maldição de volta pra pessoa você não gosta da pessoa você faz assim volta pra você o que eu não gosto da pessoa então já existe alguma coisa se mandar uma maldição por conta da figura do bode por conta da figura do bode inclusive o bode por que ele é tão cultuado existia um rito até em para os hebreus antigos que era o rito de Azazel pegava-se o bode todo mundo jogava os pecados em cima do bode soltava ele no deserto um bode eles imolavam pra Jeová cortavam sacrificavam pra Jeová e o outro eles soltavam na deserto carregando os pecados do povo então o bode significa isso aí afastar os pecados é uma energia muito forte uma energia vital muito poderosa então o malóquio que o Jill põe no rock vem dessa tradição da estregueiria bruxaria italiana mas além disso também significa bafomé significa a chama tríplice da cabeça de bafomé então quando você vê o corno corno também mas corno pode ser assim também corno é assim também então assim são um dos símbolos que a gente utiliza sim mas tem outros símbolos que eu não vou ficar mostrando aqui que evocam alguns portais tem gente que fica vendo as vezes o ritual quando eu gravo eu faço o ritual gravado porque eu faço rituais abertos e aí veio fazendo alguns sinais e falo nossa mas o que é isso mas tudo tem um significado bom magia do rock só pra concluir o rock a Madonna é cabalista sim Madonna super cabalista e aí entra a questão da numerologia que a gente tinha comentado quando você pega por exemplo o Gustavo Lima que não tem nada a ver o nome dele com o Gustavo Lima e ele coloca dois t's você pega na numerologia pitagórica ele é regido ele tem uma regência entre outras de número 7 o protegido espiritualmente 777 é não ele é só 7 7 é o 777 se refere a deusa Bábola outra coisa então assim a maioria desses artistas eles eles trocam o nome deles trocam o nome deles eu vi que você recebeu o Lobão e o Lobão comentou né mas ele não não tem nada a ver não tem nada a ver mas a numerologia a numerologia cabalista pitagórica é por conta disso por exemplo os números eles são arquétipos arquétipos primordiais não são apenas linguagens matemáticas eles tem significado o 1 significa unidade o 2 significa divisão conflito duas opções embate o 3 significa reunificação através das escolhas do número 2 o 4 é segurança tudo que tem 4 lados é seguro é forte é firme o 5º é aventura eu saio do número 4 que é segurança pra me arriscar é um número ímpar eu não sei no que vai dar é uma aventura é prazer o 6º é um equilíbrio o 6º é o número do homem dos hebreus por isso 666 por isso Tiferet ser tão importante na cabala o número 6 vai falar de equilíbrio entre um pilar e outro entre um extremo e outro por isso o hexagrama de Salomão tem 6 contas o 7º é o místico o 7º é o número dos braços do candelabro judaico o 7º é o número de chakras 7 rios sagrados 7 planetas principais da nossa astrologia então o 7º tem 7 cores 7 notas musicais o universo é 7º e assim vai o 8º é prosperidade o 9º é enfim a grande obra é você espalhar a caridade você entregar o que você conheceu pra outros o 10º é o a conclusão da missão então a numerologia os números eles tem significado em si então o nome ele tem significado sim o nome não é Vic Vanilha por acaso sim você deve ter feito sim Vanilha é por conta da essência que algumas deusas recebem no culto de magia e trazem essa questão de influência de enfim jovialidade eu procurei esse nome Vanilha por conta disso mesmo Vic também é uma coisa que tem a ver é exatamente então a numerologia ela é funcional e esses artistas a Anitta não chama Anitta o Gustavo Lima não chama Gustavo Lima Pablo Vittar Pablo Vittar não chama Pablo Vittar e por aí vai entende aí dois T's dois L's mas também não tem aqueles que também faz toda essa história a numerologia do nome e faz fazer aquilo não sai do sabão tem tem porque numerologia não é tudo não dá certo às vezes é pra um às vezes tem que ter um segmento geralmente esses que não saem do sabão é o seguinte não é só numerologia a numerologia vai ajudar ele precisa também de alguém ali mexendo em quantidades abrindo o caminho mas não sai daquilo é pra ajudar ajuda muito ficou bonitinho na primeira semana eu sou um exemplo disso eu sou um exemplo disso quando eu criei o canal do Tik Tok e eu tive autorização porque eu tenho que ter autorização dos meus espíritos dos regentes do meu culto quando eu tive autorização pra falar na internet a primeira coisa que eu fiz eu vou perguntar pra eles depois que eu tive a permissão eu chamei Paimon que é um ritual que a gente faz na casa um ritual de Paimon que não é do filme hereditário que é uma corruptela de Paimon e eu falei eu quero viralizar eu quero que você me traga esse sucesso nas redes sociais o canal acho que em questão de um ano cresceu um milhão e duzentos mil seguidores então assim dá resultado a magia ela é resultado porque a magia ela tá dentro de você também ela é coisa do seu inconsciente o Daimon ele não vai só fazer fora ele vai despertar em você intuições criatividade sabe o que o Daimon faz? por exemplo você tá aqui aí você vai você quer uma oportunidade de emprego de uma coisa legal e você não tá conseguindo aí o Daimon fala assim atravessa aqui só que seu caminho é aqui ele fala assim atravessa caralho atravessar aqui o que eu vou fazer nesse caminho? vai então ele te joga pra cá de repente você encontra um cara que você conheceu na sua adolescência que é dono de uma multinacional esperando você chegar exatamente então o Daimon filósofos gregos falavam que os Daimon eles eram esses espíritos que falam assim ei faz isso aqui acorda vai fazer tal coisa são os espíritos guardiões que a igreja católica chama de anjo de guarda entendi então tudo é uma mesma coisa só que a gente muda o arquétipo a gente muda a forma de trabalhar isso no fim cara tem tudo o segundo você disse tudo aí que eu vi basicamente tudo pro bem pro amor e pra prosperidade o amor aos que merecem justiça aos que me devem porque Pompeu uma coisa eu vou te falar a gente vive hoje uma sociedade muito hipócrita então por exemplo as pessoas elas estão se eximindo dos seus confrontos cara quem te ama merece o teu melhor mas quem te odeia merece o rigor da lei sabe por quê porque as pessoas que te amam e que você ama se você não soubesse defender esse cara te invade e prejudica quem tá ali por você então hoje as pessoas precisam se defender não é porque ah todo mundo o mundo não é assim e a magia ela sabe desse contexto então aqueles que nos amam e nos são queridos a magia tá de portas abertas aos nossos inimigos o peso da nossa vontade Mestre pra gente fechar essa câmera é sua vende seu peixe suas redes sociais passem pra galera quem não conhece ainda e deixo uma uma pequena mensagem aí pra galera do Pompiscast tá é queria agradecer oportunidade ao Pompeu a todo mundo aqui envolvido a equipe do Pompeu também maravilhosa os editores que vão trabalhar bastante e assim que a gente desvia tanto o Pompeu como eu a gente desvia pra caralho então assim gostei muito da oportunidade espero também trazer outros conteúdos sobre o rock tem muitas bandas que nós não falamos tem cinema os filmes das mensagens subliminárias nos filmes na Disney e enfim fica aí a minha a minha consideração por todos assistam sigam se inscrevam no canal é importante é um canal que tá entrando com o crescimento né sim começou há pouco tempo começou em outubro começaram em outubro então tem que crescer muito esse canal porque tem conteúdo muito interessante é uma galera muito boa vinda de peso inclusive fica aí também quem quiser se você quiser trazer alguém do rock pra gente compartilhar mais conteúdo de base tudo mais fico aí à disposição de vocês bom minhas redes sociais vocês já sabem né instagram mestre vick vanilha cuidado com estereonatários que fazem perfis com o nome com o meu nome usa o seu nome sua foto isso acontece demais então sigam o único e original que vai tá aí na descrição do vídeo vou pedir pro pessoal colocar na descrição pode ser ficar tranquilo tem a página no tiktok também no instagram e queria deixar uma última palavra aí pra quem estiver passando por algum problema lembrar de uma mensagem do Nisargadatta Maharaj que é um guru que os Beatles gostavam muito inclusive que dizia assim a mente cria o abismo mas o coração atravessa é isso pô bacana pra caramba obrigado e pra vocês aí é o seguinte eu vou dar um recado muito grande cara a gente não fez se ligar se ligar nisso nada porque o papo aqui é muito louco porque tipo magia negra black metal heavy metal Deus santo Deus é satã é lucifer é uma coisa que dentro do nosso universo do rock do metal é uma coisa muito grandiosa cara e a gente não conseguiu realmente fazer o se ligar nisso com o Mestre Vanilla muito obrigado a todos valeu tá valeu 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 monstro muito metal na veia isso e e Transcrição e Legendas Pedro Negri